Até nisso era a casa do chefe da usina. Até nisso era separado. As casas eram bonitas, mas não eram complicadas, não era simples. Essa é a mesma. O cabelo de pedal, o cabelo de aliança, o cabelo de aliança. O cabelo de aliança, o cabelo de aliança, o cabelo de aliança.